Olha Olha Essa mulata Quando o samba É luxo só Quando Todo o seu corpo se imbalança É luxo só Tem Um não sei o que Que faz A confusão Oh, fresh Fresh Na batida Fresh Na Essa mulata Olha Essa mulata Quando dança É luxo só Quando Todo o seu corpo se imbalança É luxo só Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso Tão brasileiro Eta samba Cai pra lá Cai pra cá Cai pra lá Cai pra cá Eta samba Cai pra lá Cai pra cá Cai pra lá Cai pra cá Mexe com as cadeiras Mulata Seu requebrado me maltrata Olha Essa mulata Quando samba É luxo só Quando Todo o seu corpo se imbalança É luxo só Tem Não sei o que Tchau 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 Tchau